Música Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia volta Vou chupar Vai chupar? Vai! Senhor da glória Não dá não, mano Não dá não, velho Você joga contra o emulador e joga contra o cara, mano Tá bem nascido Tá doido Isso aí deve ter sido teleporte lá pra ele também Meu Deus do céu, tá muito ruim Nossa, não vi nada Caraca, que loucura, velho Seja bem vindo a live, ó Vamos ver se você, ó o que que eu ganhei nova Você não sabe, ganhou FT aí, balendo caneco Ai, que delícia E aí, eu e bebê ninja ontem, ó, de madrugada, ó Vê se você consegue saber a cor dessa caneca aqui, ó Vê se você consegue saber, ó Bebê ninja, salve, chegou na magia do like, hein, bebê ninja Aí, bebê ninja, o que eu ganhei de tu ontem na nossa FT, ó Caneca do bebê ninja Pois tá difícil de eu me ganhar, porque os poderes da caneca tá grande Eita porra, queimou minha mão Poder tá grande demais, mano Cês viram aí na live, mano Tanto de poder que essa caneca soltou Tu é doido, mano Hoje eu não perco não, hein, mano Aham, sim Hoje eu não perco nenhum FT, não, mano Então essa caneca é as melhores, das melhores Ô, zoeira, cofre, essa ninguém tem, hein, mano Essa ninguém tem, eu queimei até a mão com ela, mano Essa ninguém tem essa canequinha, não É hoje que... Tô te falando, mano Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Magro Estranho É de mais de oito mil Mais de oito mil? Isso deve ser um engano Galega, entendeu, mano? Sempre, sempre, sempre Ai, quem tá aí, ó Ai, pai, para, bom, bom Então ele é? É No particular aí, eu abro uma live aí, só com as meninas brincar Ahn? Hein? Ah! Ai! Ah! Ah! Ali no GF, são 3 a 0 3 a 1 Não, na verdade, 3 a 2 Ele botou 4 Não, na verdade, 3 a 2 Não, na verdade, 4 a 1 Não, na verdade, 4 a 1 Morreu! Obrigado por assistir, deixa seu like, e inscreva-se no meu canal, até a próxima Não, na verdade, 5 a 3 Tchau, tchau